Os policiais de Alto Paraíso foram acionados porque, segundo as testemunhas, teria acontecido um acidente com um caminhão e ele teria colidido com o muro da Sanepar e com o muro de outras residências. As testemunhas também falaram que o motorista se evadiu do local e saiu correndo em direção ao rio. Os policiais, no momento que chegaram até esse acidente, avistaram que realmente ele tinha colidido com esses muros e foram em direção ao rio porque ouviram o barulho de alguém se mexendo na água. Conseguiram avistar esse condutor, que estava bastante machucado, e foi, no caso, acionado a ambulância para dar o primeiro atendimento a esse rapaz. Como os policiais tinham uma certa desconfiança pelas informações repassadas por esse motorista, então os policiais começaram as buscas nesse caminhão e foi encontrado embaixo, num fundo falso desse caminhão, em torno de duas toneladas de uma substância análoga à maconha. Então essa substância e o motorista foram encaminhados para a delegacia.